Meus amores, hoje eu estou aqui em Senador Canedo para contar uma história que eu até acredito ter milhares parecidas desse nosso Brasil, mas é uma história que merece primeiramente nosso respeito e segundo a nossa atenção, uma atenção muito especial. É uma pessoa que precisa da minha ajuda e principalmente de todos vocês que sempre me ajudaram a reerguer uma pessoa. Vem comigo. Josi? Josi já está aqui prontinha. Já estava esperando, mulher. Está esperando o menino e está me esperando. Estava. E a sorrisão? Não é. O sorriso de quem? Esconde alguma coisa? Muita tristeza, né? Eu vou te falar uma coisa. Deus, é muito engraçado essas coisas. A Record, ela sempre entra na vida das pessoas para tentar melhorar de alguma forma. E se Deus fez esse sinalzinho chegar até a gente, é porque era para ser para você e com você. Está bom? Vai dar tudo certo, você acredita? Amém, eu acredito. Então vamos contar a sua história? Vamos. Com um ano e três meses, segura na minha mão, Josi. Com um ano e três meses, essa menina, bebezinha. É, um ano e três meses. Seu menino tem um aninho aí na sua casa, então você sabe o que significa um ano e três meses. A mãe dela, biológica, abandonou ela e outros quatro irmãos. Os quatro irmãos foram doados, dados para a população, para a gente que ela nem sabe quem foi. Só que ela foi largada dentro de uma casa, trancada, com um ano e três meses, sem nenhum móvel. E tiveram que arrombar essa casa para salvar a criança. O jeito que você tem essa história, que essa história me foi contada, o jeito que você passou, a sensação que a gente tem quando escuta é que você foi deixada para morrer. Era para mim realmente ter morrido. Mas eu creio que Deus tem uma missão muito bonita na minha vida, porque senão eu não existiria mais. Meu pai verdadeiro sumiu. A Josi conheceu o pai da criança numa festa com amigos. Quantas pessoas? Vocês vão em festa, você conhece uma pessoa, começa a se relacionar, namorar. E ela ficou durante quatro meses com esse homem. Quando eu descobri que eu estava grávida, ele simplesmente falou que queria que eu abortasse a criança. Eu falei, eu não posso fazer isso. Esse homem é casado. A Josi não sabia que ele era casado. Algumas pessoas, como já sabia, né, eu tinha medo de contar para a família dele, sobrar para mim, sobrar para a minha família, que também não tem nada a ver com essa história, né. Então eu não quero ver ninguém pagando por um erro meu. Tem três meses que a Josi chegou aqui, na Goiânia, e gravidez é a seguinte. Tem uma hora que a barriga desponta e já vai indo, né, menina? E já desponta e já está gigante, assim, com essa pontudia. Três meses atrás, a barriguinha estava menor, ela até conseguiu fazer alguma coisa. Você fez faxina? Isso. E dava quanto, mais ou menos, o pessoal te pagava, Josi? 100 reais por causa da faxina. Então dava, dava um dinheirinho, né. Aqui o aluguel está quanto, desse barracãozinho seu? 300. 300 reais. Depois de um mês, a barriguinha despontou, a Josi já não conseguiu mais pegar a diária para fazer, porque eu acho que até o patrão, ele fica meio preocupado, né, de ter uma mulher, assim, grávida já, com a barriga bem avantajada, fica preocupado. Aí você não conseguiu mais pegar trabalho nenhum? Não consegui, porque fica com medo, né, da gente, sei lá, se acidental, cair. E aí é mais problema aí, então eles evitam. Como é que você está fazendo aqui, mulher? Porque você não tem geladeira, você não tem fogão, você não tem sequer comida aqui dentro. Você não tem água. Gente, é uma grávida que não tem água para beber. Você tem noção do que é uma grávida? Até arrepio, credo. É uma grávida que não tem água para beber, que não tem comida para comer. Eu não estou nem falando da televisão. Não estou nem pensando na televisão. Está um calor danado aqui, por isso que eu trouxe ela aqui para fora. Não tem um ventiladorzinho para ela poder se refrescar. Como é que está esse aluguel? Está atrasado. Quanto tempo? Dois meses. Está devendo 600 reais. E o dono daqui? O dono daqui, no primeiro mês, ele deixou eu ficar, né, sem pagar o aluguel. Até eu me estabilizar, mas aí eu não consegui me estabilizar. O que você fala para ele hoje, Josi? Eu falo que é para ele ter um pouquinho de calma, porque vai dar certo e eu vou conseguir pagar ele. Seu Valdemar mora aqui para cá, eu vou mostrar para vocês aqui, passando pelo corredorzinho, pequenininho. Pedreiro, hein? Inclusive, era para ele estar aqui para falar com a gente. Sabe por que não está, coração? Porque trabalha de sol a sol, de domingo a domingo, para poder pagar o aluguel desse barracãozinho. Vamos entrar aqui também, aqui, ó. É isso aqui, né, Josi? Isso, é seu barracão. Aí o seu Valdemar, ele fala para a Josi o seguinte, minha filha, eu tenho muito pouco, mas o pouquinho que eu tenho, eu não quero que você passe fome. Eu vou deixar a porta do meu barracãozinho aberta para você sair na hora que você tiver fome, para você poder comer do meu arroz, poder comer do meu feijão. Praticamente, eu vejo nele um pai. Quantas refeições você, com quase oito meses de gravidez, está fazendo por dia? Só duas. Seria o almoço e o jantar? E o jantar. Coloca para mim, por favor, um clipe dessa cantora que é daquelas, porreta, que eu adoro. Põe aí que você vai entender daqui a pouquinho. Vai, 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 vai. Alô, porteiro, estou ligando para te avisar. A partir de agora eu estou solteira. Já me cansei da brincadeira. Gente, Marília Mendonça. Por que Silvieto colocaste Marília Mendonça para a gente escutar? Porque ela escolheu o nome Marília para a filha dela, em homenagem a Marília Mendonça. É um amor por essa menina, é? Muito. Vai contar a história, quer saber. Foi desde o primeiro CD dela, né, que ela lançou. Alô, porteiro. E aí... Eita, peraí, Alô, porteiro. Alô, porteiro. Ai, tem uma história, a música parece alguma coisa com a sua história também, hein? Mais ou menos. Bateu a sintonia ali e identificou. Mas eu gostei, foi mais da voz dela, da forma que ela trata os fãs também, né? Uma pessoa muito humilde também. E praticamente eu sou apaixonada por ela. Essa menina, Marília, pela Marília Mendonça. Marília. É? Olha só, Marília. Você viu só a responsabilidade de coração que você tem? Viu só? Essa matéria tá passando num dia que você tá aqui no Estado de Goiás, que geralmente músicos, os cantores, eles fazem shows depois de quarta-feira. Segunda e terça, eles costumam ficar em casa junto com a família, como ela mesma fala, comendo da comidinha da mamãe. Quem sabe, Marília. Quem sabe a Marília não tá vendo a sua matéria agora, hein? E também não pode te ajudar. Já imaginou? Ah, não consigo nem imaginar. Uma pessoa que não tem, como diz o outro, um copo d'água pra beber na própria casinha ali que tá vivendo. Marília Mendonça dá uma tensão, né? Coisa de doido, né? É. Eu não quero chegar a fazer com minha filha o que minha mãe fez comigo. Isso tudo 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 tudo. E agora eu acredito. E agora eu